Oi pessoal, Fabiana Câmara aqui do Orquidário Dona Havanda. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as tilâncias. As tilâncias são as conhecidas como barba de velho. Pessoal, olha só o nosso maço de tilâncias. A gente tem disponível para venda aqui no Orquidário Dona Havanda. É só pedir pelo WhatsApp de vendas, despachamos para todo o Brasil, tá? É considerado uma planta, então ela só pode ir pela transportadora, tá pessoal? Pelos correios a gente não envia plantas. Coloquei duas aqui na nossa gaiola e eu vou falar um pouquinho para vocês delas. Bastante gente entra em contato pelo nosso WhatsApp de venda perguntando o tamanho da tilância. Pessoal, há pouco tempo eu postei e quando elas chegaram veio bastante. Elas vêm soltas, elas vêm penduradas, suspensas, então elas ficam arrastando no chão. Então, para não acontecer isso, porque daí ela começa a perder fio. Olha, então o que eu faço? Eu pego ela, ela vem... Vou mostrar aqui, eu vou baixar uma. Olha só. Ela vem nesse ganchinho, né? E ela vem bem comprida. Daí eu entrelaço ela aqui, para ela não ficar arrastando no chão, porque vira e mexe. Eu estou caminhando aqui pela estufa. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Estou caminhando aqui pela estufa e eu acho o pedacinho dela no chão. Olha. Então dá dó. Isso daqui não é perca, né? Daí o que eu faço? Eu venho, coloco dentro aqui do cestinho do... Porque ela é pequenininha, eu não vou conseguir pendurar ela de novo. Mas eu encaixo ela ali dentro da cestinha. Então, pessoal, por isso que a gente fez, né? Fizemos essa forma de enrolar ela, para elas não ficarem arrastando no chão. E olha que legal. A gente colocou elas na parte de baixo, porque daí elas recebem bastante rega. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo a irrigação das vandas aqui na estufa, elas também recebem rega. Porque a tilância precisa de bastante rega. Então, olha que linda. Então, o tamanho das nossas tilâncias são grandes. É um maço grande, tá? É que elas vão enroladinhas assim, para não ficar arrastando aqui no chão. Mas olha o tamanho do maço. Olha que linda. E fica um charme. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um replante que eu fiz. Vamos subir aqui. Estou aqui na estufa, organizando, limpando. Então, olha só, pessoal. Esse replante que eu fiz. Nesse vaso bala, que a gente também tem para venda aqui no Orquidário Dona Vanda. Olha que lindo. Ele é todo crespinho. Isso daqui, as raízes amam. Essa daqui já está com uma raiz aqui, como é que ele saiu para fora. E olha só que legal. O que eu faço? É só tirar um pedacinho ali do maço e encaixar aqui no furinho, olha. Desfio ele um pouquinho aqui em cima, para dar um charminho. Isso daqui também ajuda a manter a umidade do vaso, ok, pessoal? Quem tem problema aí de morar num estado que é muito quente, né? Muito calor, muito abafado. É bem legal usar tanto o musgo quanto a tilância. Ela mantém a umidade das raízes, ok? Beijos! Beijos!